Chegou o tubarão, o predador dos paledões Isso é o ep de carnaval do tubarão, bebê pra bater no paledão Tá ligado né? Assim ó Hoje é noite de mestre, mestre, destino é BH É com a topa dentro, essas minas vão me abraçar Se tu quer um canque, é só vir pra cá Ai, eu quero calma Então vai tomar Hoje é noite de mestre, mestre, várias poses, várias coisas Se você quer um canque, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Esse pequenão, a caridade dos paledões Eu sei que pediu Sem fada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Alô meu parceiro, mestre, um céu, ramos, um zilete, gtc10, estouradinho da mídia Jornada, divulgações, dente, cd, dente da mídia, césar, colinações Hoje é noite de mestre, mestre, destino é BH É com a tropa do Toto que essas minas vão embrasar Se tu quer um canque, é só vir pra cá Ai, eu quero calma Toma, toma Hoje é noite de mestre, mestre, várias poses, várias coisas Se você quer um canque, é só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Cultura do Zé Fim e Produções E ué